Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje, pessoal, vamos fazer uma calibração para filmes. Algumas pessoas pediram essa calibração para filmes. Então vamos fazer a recalibração do modo filmes completo, certo? Aproveita aí para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos, deixe aquele joinha e depois de testar, volte aqui para me falar o que você achou da configuração. Sem mais demoras, vamos ao vídeo. Um dos melhores filmes para você poder fazer uma calibração de filmes, são filmes mais escuros, que eles demandam mais calibração de tom de preto, também mais contraste, filme que mais vai fazer você notar a verdadeira capacidade de imagem da sua TV, né? Filmes escuros, como é o exemplo desse que está aí ao fundo. Então você vai lá no modo de filmes. O ideal aqui também, pessoal, é você ter uma calibração para cada situação, tá? Quando você for assistir um futebol, você usa uma calibração do esporte. Quando você for assistir TV aberta, você usa a Smart HDR. Quando você for assistir um filme, uma série, você assiste no modo de filme. E quando você for jogar, você usa o modo jogo. Tá aí o dinâmico e o padrão são configurações versáteis, que você pode usar para qualquer conteúdo. Nessa configuração, vamos usar o padrão filme. No padrão filme, você pode notar ali que a imagem está bem sem cor, numa tonalidade amarelada e é bem fraco mesmo o contraste, tá? O nível de preto também está fraco. Então, a primeira coisa que a gente faz para ajustar o nível de preto, é dar uma diminuída na luz de fundo. Então, vamos descer essa luz de fundo para 50. Então, ali você já vê que o nível de preto já deu uma melhorada, certo? Outra coisa também, como vocês estão vendo na imagem, está bem sem cor. Então, a gente vai ter que trabalhar com um pouco de saturação também. Então, vamos deixar ali no padrão 65, ok? Vamos em ajuste do brilho, contraste a gente vai diminuir um pouco, porque está bem esbranquiçado ali, como vocês viram, né? Então, vamos reduzir para 85. Nível de preto, vamos manter o mesmo. Contraste dinâmico desligado. Esticar a imagem, vamos desligar. Brilho dinâmico desligado. Contraste local desligado. Gama, vamos aumentar para 4. No ajuste da cor, saturação 65. Matiz 50. Cor dinâmica ligado. Temperatura da cor, quente menos 4. No ajuste de nitidez, vamos aumentar aqui para 10. Dá para você perceber que vem ganhando um pouco mais de nitidez na cena. Porém, para você pegar esses filmes que são em HD, o que acontece? Eles têm muito borrão de imagem. Você tem que trabalhar com uma imagem com menos nitidez. Então, não adianta você colocar ali 50, que vai encher de borrão a imagem. Quando você estiver assistindo um filme que é 4K, que não tem borrão, então você pode aumentar para 50, 55 no máximo. Mas, se você for assistir em Full HD e HD, o ideal é que a gente permanecer no 10. Vamos desligar redução de ruídos. Todas, incluindo redução de ruídos, redução em PG e redução da gradação clara. O ajuste de movimento, vamos ligar no 5. Avançado de cor, no espaço da cor balanço de branco, vamos ligar 2 pontos. Vamos diminuir o verde para 8 e vamos diminuir o azul para 8. O espaço da cor, vamos mudar para nativo. Vamos deixar no formato automático, modo da tela 16x9, imagem cortada, desligada. Adicionar para todas as fontes. E para finalizar, pessoal, também tem uma configuração de Wi-Fi. Se você tem uma TV que é 5G e 2G, mude o seu Wi-Fi para 2G. Por quê? Porque ele tem maior abrangência e ele não fica oscilando tanto. Já no 5G, eu percebi que fica travando demais nos filmes. Quando muda para o 2G, fica bem estável. Então, faça esse teste também. E, consequentemente, ao cair a internet, cair a velocidade da internet, decai também a imagem. Então, faça esse teste nas TVs de vocês. Voltem aqui para me falar se resolveu, se ficou bom. Muitas pessoas vêm reclamando da estabilidade da imagem. Por que uma hora a imagem está boa e a outra hora a imagem está ruim? Então, assim que se resolve. Curte, comenta e compartilha. Obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. Tchau!